Fala galera, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um aplicativo muito bom pra vocês O status da bateria do seu celular O nome do aplicativo é esse daqui, Bateria Mas se você não achar ele, tem muitos outros Mas esse daqui foi um aplicativo que eu achei muito legal Vou aqui entrar nele e mostrar pra vocês Nele você pode ver todas as informações da sua bateria A temperatura da minha está normal Atenção Aí o tempo que eu posso ver cada coisa O tempo pra recarregar 35 minutos Recarregar no USB 44 O tempo que eu posso ver internet, que eu posso ver livros, jogos Então cara, esse aplicativo é muito bom que ele dá mais ou menos o tempo de cada coisa que eu posso fazer com a minha bateria Quando ela estiver 100% ou não, né Então tá aqui, todas as informações da minha bateria O tempo que eu posso usar cada coisa É um aplicativo muito simples Eu tô testando ele e até agora parece que ele funciona mesmo O tempo que eu posso ver a internet, 5 horas e 15 minutos Dados móveis 3 horas e 58 Wi-Fi 4 horas 4 horas e 3 minutos Cara, é um aplicativo muito bom Se você gostou, deixa o like, compartilha E se tiver alguma dica de algum vídeo que eu posso fazer, galera Deixa aí nos comentários Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.